Se eu apoiar aqui incomoda? Não Você vai cortar um pouquinho, né? Não corta? Não funciona não, né? Não funciona até perigoso Não funciona não Você pega uma unha dessa minha aí, você tem prazer em fazer também E é bom viu, falou que ia cortar a unha comigo Uma dá uma livre, hein? Já sai lá das entranhas, né? É, 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 é E aí Bom é um alívio, né? E aí Bom, né? E dor? É, sem problema Coisa boa, né? E aí, pé bonitinho Show de bola Até parece que eu nunca Teve nada aqui na sua unha? É o nosso salmão Boazinha É isso aí Dá um tchau pra turma Faz assim com o pé, ó Tchau, tchau E aí